O que a gente vai ter? Vamos ganhar. Brasil. Mostrar a melhor seleção brasileira da existência. Aqui, ó. Brasil. Brasil. Então, o primeiro é Brasil e Suíça. Tem um montão de coisa acontecendo. Olha quanto jogo vai ter. Esse jogo é bem mais complexo do que parece, né? Vamos jogar. Eu nem lembro. Squad. Vamos ver o nosso time, ó. Ó. Goleiro da Silva. É o melhor. Maior artilheiro da história. Alejo. Esse aqui, velho. Esse aqui. Vou contar, viu? Pardilha. Mito. Lenda. Olha os nomes. Da Silva. Ferreira. Vincento. Quem chama Vincento? Cícero. Roca. Santos. Pardilha. Beranco. Beranco. Gomes e Alejo. Esse aqui. Esse aqui, ó. Vamos pro jogo. Eu não tenho lembro do outro, não. Vamos lá. É isso aí. Vamos aí. O que a gente vai ter aqui? O Y corre. O B passa. Será? Não lembro. Ó. Quero coroa, hein? Pô. Quero... Eu quero coroa. Coroa. Caralho. Vamos, time. Vamos, clã. Bola. Bola. Isso aí. É isso aí. Bola. Tá. Então, o B toca. Tá. O controle anda. O Y corre. Onde eu vejo? Onde estão os jogadores? Não dá pra ver. Não dá... Dá pra ter um mapa. É um mapa. Eita. Qual que pega a bola? Eita. Guarda carrinho. Tirei. Vamos correr. Contra-ataque. Contra-ataque. No mapinha dá pra ver. Qual que chuta? Ah, o B tira. O B tira. O X chuta. Nossa, os controles nada a ver, né? Eu tô errado. Vamos lá. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Esse aqui é assim, meu. Ó, ó, ó. Ó. Quase. Cadê meu time? Aí. Pegamos. Pegamos de volta, clã. Ó, cara. O 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 cara tá pegando. Ó. 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 Cara, a cabeçal tá difícil. Eu não sei como é que muda. Ó. Cara, eu tô maior bom nisso aqui já. Memória muscular. Ó. Aí, vai. Cadê meu time? Tiramos. Tiramos. Ó. Eita. Aí, boa. Cadê o clã? Erramos. Cadê o alejo? Com o que que eu tô? Dá pra ver o nome embaixo, né? Eu não tô vendo. Esse é o Santos. Cícero. Beranco. Perdeu a bola. Beranco, eu vou tirar ele. Vou tirar ele. É muito ruim. Eita. Esse cara aqui é muito ruim. Nossa. Ia matar o cara. Que inversão. Que inversão de jogada. Eita. Ah, matou meu cara. Tiramos. Tiramos. Não, tiramos lá. Tiramos lá. Tiramos lá. Muda pro cara. É o LR. É o LR que muda. Chutamos. Uh. Ó, a Suíça tá boa, hein? A Suíça tá boa. Ah, não acredito. Onde tá o time? Eu não consigo ver o time direito. Pegamos de volta, hein? Vamos, clã. Eita. Mas é o meu time. Aqui em cima. Não. Pegamos, 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 clã. Contra-ataque, contra-ataque. Ai, não. Ó. Ah. Ah. Não. Matamos o cara. Um a menos. Um Suíça a menos do planeta. Nossa, que olé, velho. Que olé. Então, assim, o cara tá correndo. Ó. Ó o gol. Yes. Ah, o cara ficou caído. Aza seu, aza seu, otário. Vambora. Vambora, clã. Vambora. Eu não acredito. Esse cara veio lá de trás. Vamos matar esse cara. Nossa. Ó, o Y, Y, Y da pedalada. Nossa, que olé. Pegamos. Regaçamos. Regaçamos. É isso. É isso que a gente gosta. Ver gringo no chão. Eita. Eu tava vendo o mapa. Não vi na frente aí. Ó. Ó. Que que é isso? Como que eu fiz isso? Vamos. Humilhamos. Cara, tá nos acréscimos, velho. Regaçamos. Humilhamos. Humilhamos. 50 a 0. Tá 1 a 0. Replay. Vamos ver o replay. Ó, 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 ó. Ó. Nossa. Mas que golaço. Que golaço. 1 a 0, Brasil. 1 a 0. Meio tempo. Meio tempo. Meio tempo. Tô suando. Tô suando. Alejo, né? Alejo. Eu falo. Esse cara. Esse cara. Mas... Ou melhor. Ou melhor. Quem tá cansado? Dá pra ver quem tá cansado. É interessante. Nooo... Gomes. Vai bom pôr quem? Vamos pôr... Vamos pôr Seneca. Beranco. Vem o Fontana. Eu tô vendo pela corzinha, hein? E eu sou daltônico. Então já nem esperem muita coisa. É isso. Bora. Exit. Game start. Uuuuh. Ia matar o cara, hein? Eu ia matar o cara. Eu ia matar o cara, literalmente. Ah, é outro cara que tem que pegar. Como é que eu mudo? Não dá pra mudar. É imutável. É imutável com quem a bola tá. Com... Aí, vamos. Nossa. Nossa. Que olé. Offside. Ah, nem existe essa regra. Nem existe. Falso. Falso fake. Eu não sei como é que muda o carinha. Será que é só o R? Uuuuh. Olha o alejo. Olha o alejo. Olha o perigo. Olha o perigo que é esse cara. Olha o perigo. Então, uma coisa que eu tô acostumado... Nossa, que olé. Que é ruim nesse jogo. Não é ruim, né? Os outros jogos são ruins, na real. Esse jogo é perfeito. Eita, mano. Nossa. Que se você aperta antes, ele não... Nossa. Ah. A gente pedalou, hein? Se você aperta antes, ele não fica na memória. E quando ele pegar, ele chuta. Não. Você tem que... Pegou, chutou. Não, não. Tinha funcionado pela pedalada. Vamos tentar dar uma pedalada. Vamos tentar dar uma pedalada da hora. Ó. Caralho, o goleiro tava ali, véi. Como assim? Vamos lá, hein. O que eu tô fazendo da minha vida? Tá parecendo a seleção do Brasil de verdade? Tô zoando. Eu nem acompanho direito. Eu nem sei dizer. Ó, escanteio, 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 escanteio. Como é que cobrava escanteio? Ó. Quase gol olímpico. Muda. Aí, boa. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos tocar, vamos tocar. Vamos aprender a tocar. Ixi, deu errado. Não aprendemos. Não aprendemos nada. Cadê a zaga? Uh. Cadê pegou? Você é fora? Você é fora? Tá louco. Tá louco, gringo. Olha os passos que eu deram na diagonal. Errei, errei, errei. Nossa, esse Alejo pede anjo. Pede anjo. Cara, tá 1x0 o primeiro jogo. Então, esse deveria ser o mais fácil de todos. Difícil, difícil, difícil. Yes! Alejo! O meu cara! O meu cara! Carai, vamos. Vamos, clã. Vamos, vamos. Olha o replay, olha o replay, olha o replay. Ó, dá pra até controlar, ó. Ó, ó a puxada, ó a puxada, ó a puxada. Olé! Nossa! Vamos. 50x0. 30.000x0. Nossa, o cara tocou de calcanhar. Tá invertendo. Ah, só... Eita, só... Nem eu posso fazer isso. Olha lá, olha lá. Jogar individual. Seneca. Ruim demais. Vamos, vamos. Rasteira, rasteira, rasteira. Seneca ainda tá com nada. Tá nos acréscimos. Uh! Vamos tentar fazer o Olímpico. Vamos tentar fazer o Olímpico. Uh, quase. Golera pegou, golera pegou, golera pegou. Acaba. Chupa, chupa. Uh! Sai do gol! Hã? Ó, gol! Ah! Caraca, velho, caraca. Aperto, aperto. Tão apertando. Esse suíço aí que não sabe nada. Opa, pegou minha bola. Olha lá. Time up. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Isso é um negócio de louco. Isso é um negócio de louco. Ganhamos. Isso aqui é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Vamos ver, quem que a gente vai jogar agora? Então, ganhou o México, ganhou. Estados Unidos, ganhou. Estados Unidos, ganhou é fake, hein? Já digo. Itália, Holanda, Inglaterra, Áustria. Galiz ganhou da Espanha. Scotland, Portugal, Dinamarca, Alemanha, Argentina, Uruguai, Suécia, Romênia, Bulgária. Mas tem time, hein? Vamos aí, vamos aí. É isso aí. Ó, e aí vem o lance da hora. Password. Se a gente não consegue acabar, a gente consegue pôr esse password continuando até onde parou. Então, não tem save, mas tem o password. Que é save my home, né? Então, agora é Grécia. Grécia. A gente tem que deitar em Grécia, mano. Vamos ver o squad. Vamos ver o squad. Todo mundo bem? Vambora. Vamos lá. Estádio interessante, estádio interessante. Ó, tá noite. Olha esses gráficos. Ó o realismo. Tá louco. Coroa deu sorte. Ixi, deu azar. Pegou a bola. Eu quero atacar pra cá primeiro. Eu sou melhor assim. Não, mentira. Nem sei. Tem mudança nenhuma. Vai, Grécia. Nossa. Ó, Grécia. Ah, Grécia. Que que é isso? Porra. Calma aí. Cara, por que que ele muda? Vambora. Ixi, chutinho ruim. Chutinho ruim. Vou dar esse chutinho assim. Apesar de ser alejo. Não sei se era alejo ou era ou não era. Caraca, ó. A Grécia está boa. Será que a dificuldade da máquina aumenta? Como é que eu mudo ali pra cima, velho? Tiramos. Tira daí. Bicicleta. Isso. Isso que a gente gosta de ver. Isso que a gente gosta de ver. Contra-ataque. Matamos o cara. É o Gomes. Eita. Ei. Ó, os caras dão uns lançamentão, mano. Nossa. Cadê o clã? Ó, os caras são muito pra caralho, hein? Vamos tentar entrar na área e driblar. Cadê o time? Ó, ia ser um carrinho por trás. Esse é um vermelho, hein? Uh. Pô, a Grécia está boa, hein? Eu vou falar, hein? Eu não acredito. Eu não acredito. Que fake. Que fake. Erramos, erramos, erramos. Esse shoot rasteirinha é ruim. Esse shoot rasteirinha é ruim. Offside. Ah, que fake. Mano, eu estou offside até quando eu não estou. Nossa. Matamos o cara. Matamos o cara. Assim que é bom. Gringo morto. No chão. Eita. E eu estou no chão. O Alejo não pode soltar o dedo. Soltar o dedo. Ele... Ele chuta muito forte. Como é que faz para criar oportunidade? Uh. Escanteio. Estamos pressionando. Estamos pressionando. É assim que é bom. Cadê o time? Olha o time aqui. Olha o time aqui. Voltou. Voltou para a zaga. Voltou para a zaga. Zaga vai para frente, hein? A zaga está avançando. Assim que é bom. Ei. Caraca. A gente tem que fazer isso. É um drible. É um drible. É YYY drible. Vamos cruzar. One on one. Nossa. O Beranco. Beranco. É isso aí. É isso aí. Previsão. Que é o previsão do futuro. O Brasil vai ganhar a Copa. É isso. Replay. Replay. Ó. 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 One on one. Curtou para dentro. Curtou para dentro. Olha o chutão. Olha o chutão. Nossa. Nem deu chance para o goleiro. Está louco. Vamos lá. Como é que a gente ganha esse jogo? De verdade. Cadê o time? Aqui. Ah. Mudou. Mudou. Como é que muda isso? Vamos lá. O que ele foi? Injury time? Eu não consigo entender isso. Ah. One on one. One on one. Ainda bem que aqui tem goleiro. Aqui tem goleiro. Olha lá. One on one. Está quase one on one. Half time. Half time. Meu time deve estar cansado. Eu estou. Onze chutes a gol. Puta merda. Vamos ver o squad. Vamos ver o squad. Vai o squad. Vixe. Beranco. Trabalhou muito. Fez o gol. Vamos para o Fontana. Roca. Vai para o Leão. Trazer o Leão. Trazer o Leão para dentro. É isso. É isso que a gente vai fazer. Vamos. A gente já começa aqui. Começa aqui. Fazendo graça. Entendeu? Matamos. Vamos. Não. O cara estava livre ali em cima. Estou aprendendo a passe alto. Como é que eu dou um passe alto? Só o A. Não. Quase. Offside. Offside. Escanteio. 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 Vamos lá. A gente está fazendo pressão em segundo tempo com pressão. No pau. O carrinho foi um chute. Foi quase. O louco. Mata o meu cara, seu juiz. Quase. Corner kick. Vamos lá. Tem que sair. Tem que sair o Olímpico. Tem que sair o Olímpico. Está bonito. Está bonito o jogo. Está acirrado. Está acirrado. Yes. Chupa a Grécia. Chupa a gringo. Humilhando. Humilhando. É isso. É isso. Superstar soccer de Leão. Olha o replay. Olha o replay. Cortou para dentro. No. Chutou o goleiro. Não tinha nada. Nascogou. Deu até dó. Pena. Está vendo quem. Aqui joga. Quem tem as malícias. Quem sabe. Quem sabe. Conhece. Conhece. Ah. Não acredito. Matamos o cara. Matamos o cara. Não acredito. Não acredito. Cadê a zaga. Chutou para quem? Você está louco? Você está louco? Acho que minha zaga aqui é um bagulho. Queijo suíço. Furado. Eu não acredito. Matamos. Cara. Às vezes muda o carinha para cima. E eu estou correndo o cara. E ele vai e corre para cima. Entende? O desânimo da coisa. Matamos. Pau. É isso que a gente quer. Free kick. Free kick. Como é que a gente faz o free kick? Vamos chutar para o gol. Nossa senhora. Na frente do gol. Mas é uma estratégia boa. Passa na frente do gol. Passa na frente do gol. Abre. O goleiro sai. Aí eu chuto para dentro. E aí é gol. Entendeu? É fácil assim. Ah. O louco. O louco. Cara, deu um. Como é que eu faço isso? Como é que eu dou esse golpe? Caralho. Muda o carinha, velho. Vamos enrolar. Vamos enrolar. Vamos enrolar. Vamos enrolar. Vamos enrolando. A gente ataca. Quando menos espera. Ganhamos. Ganhamos. Invictus. Tá louco. Tá louco. Beranco e Alejo. Grandes lendas. Itália, Áustria. Um montão de gente ganhou. Então a gente tá aqui, ó. Primeiro. Com várias pessoas. Eita. Brasil e Argentina. Próximo jogo. Opa, Sord. Como assim Brasil e Argentina? Grande clássico. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver o nosso squad. Vamos ver o squad. Ó. O Alejo, ele não tá nos melhores, hein. Vamos. E cara, a Argentina tem que ganhar. A Argentina tem que ganhar, velho. Isso ia ser muito, né? A Argentina perdeu pra... Como é que chama aquele? Arábia Saudita. Cara. Coroa. Caraca. A próxima escolha o cara e vai dar cara. O cara tá cá pra cá. Argentina, prepara. Manda o céu, velho. Meu Deus. Os caras são bão. Os caras são bão. Gente, os caras são bão. Os caras são bão. Tô com medo. Tô com medo. Sai fora. Cadê meu time? Cadê meu time? Alejo, meu. Alejo é o cara. Vamos lá. Vamos lá. Tentar fazer gol olímpico, hein. Porra, era pra cima. Tentei cruzar. Tentei cruzar. Mandou essa, velho. Caralho. Pô, não tinha ninguém? Ah, seu juiz. Fake. Fake pra caralho. Seu juiz, tá de brincadeira, velho? Falta. Não foi nada. Eu não acredito. Eu não acredito. Cara, eu não acredito que não foi gol. Eu não acredito. Eu não acredito. A parte de acreditar, eu não tô fazendo. Foi nada. Seu juiz, foi nada. Bater argentino, dá nada. Vamos, vamos. No! Alejo. Alejo. Eu falo, galera. O nome é Alejo. Esse é o cara. Esse é o Neymar. Quem é Neymar? Olha isso. Olha isso. Pegão, pegão. Play. Ó, 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 ó. Ó, ó. Slow-mo. Sem chance pro goleiro. No contrapé. É assim que fala, né. No contrapé. Vamos lá. Estratégia agora assim, ó. Claramente, a Argentina vai mid. Então eu vou jungle pra contrapor, entendeu? Vamos lá. Tô mid. Tô mid. Tô jungle, aliás. Tô mid jungle. Ainda bem que o goleiro é bom e eles são ruins. Incredible control. O que que eu fiz? Por que que ele deu um balãozinho? Como é que dá um balãozinho? Eu nem sei jogar. Gente, eu nem sei jogar. Ah, nossa. Tauf, você nem sabe jogar? Nem sei jogar. Ó, eu sei fazer isso. Mano, eles dribblam dentro da área. Dentro da área. Qual é a chance de eu fazer isso? Aê, aê. Ah, ia chutar. Não. Ah, ia matar o cara. Ah, o erro matou o cara. Ah, não. Uh, caraca. E foi, 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 né. Carrinho. Ah. Eu dei uma bica. Eu dei uma bica. Eu dei uma bica. Escanteio. A Argentina tá pressionando. Tô com medo. Tô com medo. Esses hermanos aí são do crime. O goleiro pegou. Chupa. Half time. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver quem tá morto no time. Cansado. Tô suando. Eita, o Alejo. O Alejo foi pra vala. Vamos lá. Ele vai entrar o Senec. Grande nome. Beranco. Entra. Entra Fontana. E aqui o Cícero. E pro Negros. Olha os nomes, né. Nome, nome, né. É isso. O que eu posso dizer além disso? Então a gente não vai ter Alejo. Quando eu tô tretando todavia, esse nome aqui. Eita. Nossa, eu já ia quase se eu fosse reto e era gol. Aqui, ó. Esse cara aqui parece o Davi Luiz. Uh. Uh. Ó. Seneca. Seneca entrou com tudo. Entrou pra ganhar. Ei. Entrou pra ganhar. Entrou pra ganhar. Como se algum jogador entrasse pra perder. Eu não acredito que o cara fez isso. Nossa. Olha, 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 olha a lambança. Eita. Gente, a gente não ataca que tá. A gente não ataca que tá. Mudar o lado. Como é que muda o lado? O goleiro pegou. Sai daqui. Vai embora. Trouxe essa bola daqui. Ah, eu não acredito que ele pegou. Que fake, velho. Ah, não é possível. Olé. Ainda bem que... Cara, como é que eu mudo o meu personagem? Vambora. Seneca. Seneca. O nome. É o nome. Assim, quando... Quando não é alejo, é Seneca. Entendeu? Respeita. Ó. Olha a jogada. Olha a jogada de mestre. Tocou ali, ó. Cortou pro meio. Nossa. Humilhou. 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 Talou. Talou. Não. Isso é fora, argentino? Penalty kick. E aí? Fudeu. Como é que eu defendo? Ah. Tomei um gol. O primeiro gol. Redonda. Sai daqui, redonda. Não acredito nisso. Não acredito. Não acredito. Ó. Essa entradinha sim funciona. Ó lá. Ó lá. Seneca. Tá louco. A entradinha funciona. A entradinha funciona. Esse vai ser o gol. Ó. 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 Ó a entradinha. Ó a entradinha. Ó a entradinha. Ó. Ó. Pau. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Então vamos. Agora a gente vai partir. Só tem a gente. Só tem o C. Seneca. Ó. Ó. O cara tirou a bola do Seneca. Cara, o B pra tirar a bola é muito ruim. Não. Não. Ó a Redonda. Olha o perigo que o Redonda traz. Caraca, velho. Eu não acredito. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Aqui, ó. Ó. Eu peguei a bola. Fui tocar. Ele pegou, velho. Nossa. Calma. Tamo com risco de vida. Risco de vida. Vamos pra estrategia. Tá boa. Ó. O cara pegou a bola. Como é que o cara chutou pro gol certinho? Mano, caralho. Esse goleiro tá que tá, hein? Cara, olha isso. Eu vou pra cima. Muda pro de cima. Eu vou pra baixo. Muda pro de baixo. Vê seu nível, hein? Sem inteligência. É inteligência. Ah, não acredito. Vai, Fontana. Toca aqui, ó. Vai, vai, vai. Pegou a bola. Vai nada. Vai pra casa. Onde tinha o caralho? Tira essa bola daqui. Ah, seu juiz. Vai cagar. Ah, não acredito nisso. Foi nada. Só foi um carrinho por trás. Ah, que fresquinho esses caras aí, mano. Bono, né? Fazer gol, hein? Agora é hora do gol olímpico. É hora de não ter o gol olímpico. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu peguei a bola ali e não fiz gol. Não. Isso. Enrola, enrola, enrola. Enrolamo bastante. Cadê a galera do meu time? Não. Tira daí. Mano, era pra chutar. Era pra pegar e chutar. Eu apertei antes. Não tem buffer. Tô desacostumado com isso. Tô desacostumado. Acaba, velho. Acaba. Pelo amor de Deus. Tudo que eu tô pedindo é isso. Acabou. É isso. Suado, hein? Suado. Tô tenso. Tô tenso. Caraca. Galera, eu tenho pra ver mais ou menos como é que é. Eu espero que a Copa do Mundo seja desta forma. Vamos torcer pro Brasil. Bah, em todos os jogos, né? Vamos torcer em todos os jogos do Brasil. Vamos ver o que acontece. Gostou? Deixa o like. Se inscreve. E a gente se vê na próxima.